Presente deputado Cláudio Cunha, presidente da Comissão de Obras e deputado Carlos Lula, presidente da CCJ. Quero, nesse momento, declarar aqui aberta essa audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Econômico e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, quero chamar para compor a mesa, senhor, o ex-governador José Reinaldo Tavares, secretário de Desenvolvimento Econômico e Programa Estratégico do Governo do Estado. Senhor Anderson Nunes Silva, chefe do Departamento de Contas Regionais e Pesquisas Estruturais neste ato, representando aqui o presidente do IMESC. Senhor Allan Kardec, presidente da Companhia Maranhense Gasmar. Senhora Karina Teixeira, gestora do CMB, o São Luís. Passou aqui a fala para o deputado Júlio Mendonça, no qual vamos estar compartilhando aqui esse momento importante dessa audiência pública. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Saudades a todos os nossos convidados aqui na mesa. Vocês já perceberam que aqui está bem improvisado. Nós estamos fazendo uma audiência pública compartilhada, então, eu e a Najib aqui estão trabalhando aqui, co-apresentando, então, desculpe, mas eventuais falhas, porque vai dar tudo certo. É uma alegria estarmos fazendo esse momento aqui, é um momento subsequente a outras reuniões, uma outra reunião que já houve com os deputados. Quero registrar aqui e agradecer a presença do deputado Ricardo Arruda, presidente da Comissão de Educação. Chamando o deputado, o senhor vai brilhantemente representar o sertão, basicamente o Grajaú, aqui na mesa. A cidade de... Também a Ana ficou animada quando falou em Grajaú. Então, nós vamos aqui tentar fazer uma audiência produtiva e objetiva. Por isso, eu e o deputado Najib, a gente vai revezando aqui na coordenação, a gente vai fazer esse momento de fala, a gente não vai abrir ainda para todos os deputados fazerem esse momento, vamos chamar o deputado Rodrigo Lago para fazer a fala, e depois a gente vai direto para as palestras, está certo? A gente vai escutar primeiro o doutor Allan Kardec, depois a gente vai caminhando, e depois a gente vai abrir o momento de fala, e abrir para as pessoas fazerem as suas perguntas, as suas inquietações. Ok? Então, muito obrigado, felicidade em poder estar aqui com todos e todas. O deputado Rodrigo Lago, além de ser o autor do requerimento, também o deputado Rodrigo Lago, também é vice-presidente da Assembleia, que representando também a presidenta Irassema, que não pôde estar aqui nesse momento, e acredito que chegará ainda no decurso. Com a palavra, passar para o deputado Rodrigo Lago. Boa tarde a todas e todos. É muita honra participar dessa audiência pública. Eu acho que era necessário trazer esse debate aqui para a Assembleia Legislativa, presidentes Júlio e Francisco Nagib. Eu tive, no mês de julho, em uma audiência com o presidente da GASMAR, o presidente Allan Kardec, exatamente para me inteirar do assunto. Nós acompanhávamos esse assunto já fazia alguns meses, pela imprensa nacional, especialmente, pouco se explorava na imprensa local, aqui no Maranhão. E a gente acompanhou o debate, especialmente aquele mais conflituoso, que resulta, deputado Carlos Lula, deputado Ricardo, de um conflito dentro do próprio governo federal. Quando a gente viu que havia um debate, há ainda um debate, entre dois órgãos federais, sobre a possibilidade ou não de se fazer essa exploração do pré-sal aqui na margem equatorial, que envolve alguns estados, dentre eles o nosso estado do Maranhão, duas bacias que alcançam, que banham o nosso litoral do Maranhão. Então é necessário que a gente se apropriasse desse tema, nós que não temos conhecimento técnico sobre isso. E aí houve, nessa audiência com o presidente Allan Kardec, houve essa ideia de nós convocarmos uma audiência pública, aqui na Assembleia, para convidar todos os órgãos, para os órgãos apresentarem aqui as suas posições. e eu agradeço a todos os órgãos que se fazem representar aqui nessa audiência pública. Vou fazer, já não estou conominado aqui, mas vou fazer em nome do nosso governador Zé Reinaldo, nosso secretário de Estado, e sempre governador do nosso estado, Zé Reinaldo Tavares, que também tem na sua visão do Maranhão, sempre uma visão desenvolvimentista, a necessidade que nós temos, enquanto, infelizmente, ainda um dos estados de menor desenvolvimento humano do Brasil, a necessidade de procurar exatamente caminhos, deputado Najib, de que a gente desenvolva o nosso estado, obviamente respeitando não só a legislação federal e estadual, como a legislação ambiental, mas também, obviamente, olhando para o povo. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, certa vez questionado sobre essa matéria, foi muito feliz em dizer que a pior destruição que haveria do meio ambiente é exatamente não combater a pobreza. De que adianta a gente servir de pulmão do mundo se nós não tivermos as condições necessárias de dar atenção para a população que aqui reside no nosso país. E somos cobrados, nessa pauta ambiental, somos cobrados pelo mundo inteiro, pela preservação da nossa Amazônia, sabendo nós que nós mantivemos a Amazônia e nenhum Estado nacional do mundo conseguiu manter as suas florestas. E houve um debate enviesado, pelo que nós já compreendemos, e aí, por isso, a necessidade de uma audiência pública como essa, houve um debate enviesado, porque uma das bacias que receberão a exploração é chamada de Foz do Rio Amazonas. Foz do Amazonas. E aí há uma confusão sobre se, de fato, essa exploração está na Foz do Rio Amazonas ou se é apenas o nome da bacia, e por isso, talvez tenha levado estranhamento de parte da imprensa e até mesmo de órgãos técnicos do governo a causar esse conflito. Sabemos que a solução desse conflito será feita em tempo devido. Em geral, quando há conflito dentro do governo, esse conflito é levado à Casa Civil para fazer a mediação desse conflito. Já há decisão do Supremo, que me parece caminhar pela autorização, porque esses blocos já foram devidamente leiloados, e nessa parte da legislação federal já estariam autorizados. Mas a gente quer ouvir todos os órgãos, por isso foi feito o convite a todos eles, para que daqui a gente possa, apropriando dessa causa, dessas ideias, da temática, enfim, dos assuntos, possamos, enquanto poder político do nosso Estado, enquanto poder legislativo, manifestar a posição oficial da Assembleia Legislativa acerca da matéria, comunicando, obviamente, se assim for do desejo, da convicção da maioria da Casa, comunicar aos órgãos competentes, tanto federais como estaduais, sobre o posicionamento da Assembleia Legislativa acerca da matéria. Se for para evitar a exploração, a gente evita, mas me parece que o caminho é permitir a exploração, porque não há, como alguns defendem, a destruição do meio ambiente, ao contrário, poderá ser um desenvolvimento sustentável, e com os investimentos que virão para o Maranhão, com os recursos que virão para o Maranhão, poderemos, sim, garantir a preservação das nossas florestas, hoje que, infelizmente, ainda nos falta, secretário e governador José Reinaldo, nos faltam recursos para manter o pouco que nos resta de floresta amazônica aqui no nosso Estado. Todos os anos enfrentamos as queimadas, e todos os anos nós temos o contingenciamento de recursos em diversas áreas para preservar o mínimo de florestas, e a gente não pode se deixar levar por debates enviesados. E acho que esse foi o objetivo, e agradeço aos membros das duas comissões, da Comissão de Assunto Econômico e da Comissão de Meio Ambiente, que tiveram a compreensão desse meu requerimento de convocar essa audiência, e também a contribuição dos órgãos que agora nós teremos nessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Lago, no qual também parabenizo por esse requerimento, requerimento número 279, de autoria de sua pessoa, que foi colocado no dia 20 de julho de 2023, com esse grande tema relevante, Impacto Econômico e Ambiental na Exploração Pretorífica das Margens Equatoriais da Amazônia, chamado o Novo Pressal. E, para tratar mais deste assunto, queríamos agora passar a palavra para o presidente da GASMAR, o doutor Allan Kardec, para que ele possa fazer uma apresentação e mostrar para a gente a viabilidade, os impactos, e que a gente possa discutir e sair desta audiência pública com algo resolutivo para o desenvolvimento, claro, preservando sempre o nosso meio ambiente. Deixe-me arrumar aqui, deputado Nagy. Só, deputado, só quebrando um protocolo, nós queríamos registrar a presença do deputado Fernando Braide. Muito obrigado, deputado Fernando Braide. Não tem como lhe trazer, mas sinta-se aqui na mesa representado também. Está certo? Obrigado pela sua presença. Eu queria saudar todos os deputados à mesa, em nome do presidente Nagyb e do Júlio, de todos os colegas e o governador Zé Reinaldo. Pode botar, eu vou passar rapidamente, pode botar desde a primeira, bota desde a primeira rapidinho, porque eu acho que eu desisti, a turma me pediu para fazer 10 minutos de fala, gente. Vocês vão pedir para o professor fazer 10 minutos de lascar. Vai ser coisa rápida, rápida, rápida. O que foi? É para frente. Eu vou pedir para você passar. Passa aí, bota a primeira, vai passando, passa. Vou falar rapidamente, olha, vai ser o cenário local, o cenário internacional e a regulação que o deputado Rodrigo falou aqui rapidamente. Pode falar, pode passar. O local, pode passar esse aí, é um vídeo, eu vou passar dele, pode passar esse vídeo. Aqui, gente, são as bacias sedimentares. Se a gente não fala de bacia sedimentar, não dá para entender o que está acontecendo. Isso aqui são as bacias sedimentares brasileiras, pode passar. E essa aqui é a nossa, a bacia do Barra Naíba, que já está produzindo gás. Nós já temos gás sendo produzido aqui, e vai ser fornecido para a indústria. Não vou entrar em detalhes, passa. E essa é a margem equatorial. Essa é a margem equatorial. No mar. É a segunda maior fronteira exploratória do planeta. A primeira é o Alasca. Todas as empresas de petróleo do mundo estão de olho aqui. Passa. E essa, esse aqui é o T do Maranhão. Esse aqui é o futuro do Maranhão. O Maranhão nunca teve tanta oportunidade em 500 anos quanto essas duas aqui. Pode passar. Esse aqui é o pré-sal do Brasil, que a gente, quando... Eu fui diretor da Agência Nacional do Petróleo. E a gente, quando fez, estava... Eu participei desse negócio e estou participando de novo agora, se Deus quiser, da descoberta do pré-sal de óleo aqui. Isso aqui é a picanha, que a gente chamava de picanha, por causa do formato. E pelo apetite que dava. Pode passar. Isso aqui é uma preocupação, senhores e senhoras deputados. Olha só. Isso aqui é a produção do Brasil de óleo e esse aqui é a reserva. A reserva está caindo. O Brasil... É porque todos os deputados aqui são novos. Não sei se vocês lembram de o Brasil sendo visitado pelo FMI. A gente não sendo autossuficiente. Depois disso aí, que foi a grande revolução, voltará a acontecer em 10 anos. Por conta disso aqui, vai cair a produção do Brasil. Pode passar. Está aqui, olha. A queda prevista de petróleo do Brasil. E a margem equatorial é a grande fronteira para solucionar esse problema. Pode passar. E essa aqui é a margem equatorial. Vejam, o deputado Rodrigo Lago falou da Foz do Amazonas, mas tem essa aqui que fica no Maranhão, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Portuguá. São cinco bacias para seis estados. Pode passar. Essa aqui é a negativa do Ibama. Olha a distância, deputado. Pode passar. São 530 quilômetros. O pessoal diz a Foz do Amazonas. A Foz do Amazonas está aqui. O rio Amazonas deságua aqui. Foz do Amazonas é o nome da bacia. É infeliz o nome que tenham dado. Podia ter sido o nome Maria, José, Alain, Zé Reinaldo, mas foi Foz do Amazonas. Aí diz, não, vamos furar lá. Pode passar. Os governadores se reuniram, fizeram um documento encabeçado pelo governador Carlos Brandão. Pode passar. Nós fizemos um estudo técnico mostrando que pode ter aqui na bacia Pará-Maranhão 20 a 30 bilhões de barril, enquanto no pré-sal hoje tem um pouco menos que 15 bilhões. só numa bacia. Pode passar. Isso aqui são os royalties do Rio de Janeiro. É bom que a gente veja isso aqui, porque, olha só, só Maricá, Maricá tem 160 mil, 160 mil habitantes. Recebeu, ano passado, 2 bilhões e meio. E o Rio de Janeiro recebeu o Estado, porque é município, Estado e a federação, recebeu 12 bi. O Maranhão, por ano passado, só recebeu 100 milhões. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é o Maranhão. Isso aqui é uma das teses que o pessoal fica falando. Ah, por que vai vazar o petróleo do deputado Najib? Mas o petróleo do Brasil, lá do pré-sal, que eu mostrei para vocês, é todo feito por cabotagem, navio. E a plataforma de petróleo é um navio. Ou seja, os navios podem transitar, mas a plataforma de petróleo não pode. Essa é a grande contradição do discurso de hoje. Pode passar. Isso aqui é o PIB per capita por município, gente. Quanto mais branco, mais pobre. E a margem equatorial pode passar. Vem para ajudar nessa disputa. Aqui, olha. Perpendicular, a pobreza. Pode passar. E esse aqui é o índice de desigualdade de Gini. Isso aqui é histórico. Mais vermelho, mais pobre. Mais desigual, na verdade. É isso aqui que o presidente Lula falou. Lá em Paris. Porque não adianta falar só de Amazônia. Eu disse, eu vim aqui para falar de desigualdade. Porque a gente está falando de salvar vidas. Pode passar. O panorama internacional. Isso aqui é importante porque esse debate, gente, ele é geopolítico. Ele não é só ambiental. Ambiental a gente defende. Mas olha só. Os Estados Unidos passaram, desde 2015, a ser o maior produtor de petróleo do planeta. E isso explica mais ou menos o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Eles passaram da Rússia e da Arábia Saudita. Olha só o Brasil aqui. O Brasil produz quatro vezes menos petróleo do que os Estados Unidos em solo americano. Fora as outras empresas que atuam, inclusive, aqui em Suriname e Guiana. Pode passar. O Biden e o presidente Lula, segundo o deputado Rodrigo Tassetto, aprovou a exploração no Alasca. Por quê? Porque ninguém recua de seus... de suas bacias, de suas possibilidades. E a Noruega também está fazendo a mesma coisa. A Noruega que vem aqui na Amazônia dizer para a gente não explorar. Pode passar. Esse aqui é o crescimento da Guiana. Mais pobre que o Maranhão. 47% em 2021 para 2022. De 2022 para 2023 foi 62%. E a gente achando que a China crescendo 10% é muito. Eu encontrei com o pessoal da Guiana nos Estados Unidos, em Houston. Eles estavam do lado do Brasil. E eles disseram, olha, nós vamos ser a Dubai da América do Sul nos próximos anos. Pode passar. E, engraçado, essa coisa aqui. Isso aqui, olha. Suriname, Guiana e aqui a Guiana Francesa. A França, isso aqui é França. A França proibiu a exploração em território guianense, franco-guianense. Mas aqui está a Total. Mas a Total não está só lá. A Total também está aqui na Guiana. Aliás, aqui na Guiana e no Suriname, só tem empresas europeias, canadenses e americanas. Não tem a Petrobras, brasileira. Não tem africanas, porque tem a Solangol. E não tem uma chinesa. Isso é uma pauta da turma que está dizendo para não explorar, eles estão explorando aqui. Os que estão dizendo para a gente não fazer, já estão explorando. Pode passar. Isso aqui, esse gráfico é muito interessante, porque isso aqui prova que o Brasil está onde o mundo gostaria de estar em 2050. O Brasil, isso aqui são combustíveis renováveis e não renováveis. E o Brasil está aqui com 46%. O planeta hoje só tem 13%. Pode passar. Isso aqui é a emissão de gás de efeito estufa. O Brasil caindo. Assim como os outros, Europa, Estados Unidos, quem está crescendo é a Ásia, por conta do carvão. Pode passar. Pode passar. E aqui é uma coisa importante, porque navio-plataforma vai vazar o petróleo, mas navio-plataforma é um navio, como tem outros que vazam por aí. Inclusive, teve aquele navio pirata lá na costa de Pernambuco que vazou e nunca acharam. A indústria do petróleo não existe isso, que hoje a Petrobras tem 3 mil poços furados. Nenhum vazou. Pode passar. Isso aqui é o mapa dos navios no planeta hoje. Para ter uma ideia, que esse discurso é questionável. Ah, vai vazar, mas... Inclusive, lá no FZAM-59, que é lá no Amapá, tem navio passando agora mesmo. Inclusive, dentro. Porque o Brasil é abastecido aqui por cabotagem. Os navios que entram... É pela foz da Amazônia, no Rio Amazonas. Rio Negro pode passar. O ambiente regulatório, rapidamente, que é isso que o deputado Rodrigo falou, que teve uma controvérsia sobre a tal de AES, que parece nome de remédio, que é avaliação ambiental de área sedimentar. É justamente... É uma avaliação, é um EI a rima. Ela precisa ser feita antes da licitação. E não depois. Aí o pessoal estava exigindo agora. Por isso essa briga do MMA com o MME. Estava exigindo agora, depois que foi feita. Pode passar. Daqui é o documento que prova que é do próprio... Isso aqui é de 2012. Mostrando que a avaliação ambiental é a responsabilidade do Estado brasileiro. MMA e MME. Pode passar. A decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a AES quem faz é o Estado, a empresa que estavam querendo que a Petrobras fizesse. Pode passar. Isso aqui é importante para nós. Isso aqui é a bacia do Pará-Maranhão. Ó! Cinco blocos. Nenhum desse bloco produz petróleo. São licitados há 20 ou 10 anos. Nunca teve uma gota de óleo produzida aqui. Pode passar. A bacia de barreirinhas é a mais magrinha das bacias. Mas é que tem mais blocos licitados. E nesse aqui, a informação que eu tenho é que ela é muito promissora. Não precisa. É só olhar o número de blocos. O apetite que as empresas têm nelas. Pode passar. Pode... Toca aí para ver se sai. Não sai a coisa não, né? O som. Vamos ver se ele consegue lá. Deixa então. Se não... Vai tentar? Tá? Não dá. Então, paciência. Vamos ver se ele consegue lá. não deu tudo bem. Era a Lula, basicamente, dizendo aquilo que eu falei antes. É para não deixar mentir. Eu podia até interpretar, mas minha voz não é tão bonita quanto... E não é tão rouca e atrativa como a do Lula. Obrigado. Obrigado. Para mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Olha, cronometrado, parabéns pela... pela assertiva em relação ao tempo. Nós vamos... Para fazer justamente esse bate-bola, essa permuta, nós vamos chamar a representante do ICMBio. Aí, governador, o senhor fica para o seguinte momento. Tá bom? Fica depois dela o senhor. Tá bom? A gente chama o ICMBio, aí depois ele chama. Tá certo? Então, qual é o nome? A representante do ICMBio... É o nome dela? Carina. 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 Seja bem-vinda. Tá, Carina? Carina, o seu tempo também é de 10 minutos. Então, excelentíssimos, senhores, deputados, é uma grande satisfação estar aqui, Carina Teixeira, sou gestora do Núcleo de Gestão Integrada da ICMBio São Luís, que é responsável por unidades de conservação federais, que são as reservas extrativistas. Entre essas, estão as três maiores reservas extrativistas do Brasil, que estão aqui no Maranhão. Então, acho muito oportuno e necessário nós termos aqui esse momento de conversa e de abertura também para a sociedade de dialogar nesse contexto que eu não acredito que ele é divergente, e sim complexo. Eu queria só lhe pedir licença para colocar aqui. Por favor. Ah, está. Obrigada. Então, acredito que a gente nem vai precisar utilizar os 10 minutos, e vamos ficar aqui à disposição para qualquer pergunta, e dizer que nós, enquanto Instituto de Comendes, a representação do governo federal, a nossa preocupação é bem técnica, e a manifestação também tem que estar paramizada nessa questão técnica, e, por isso, a gente aguarda todo o material que vai ser produzido, que está sendo produzido. O licenciamento ambiental, é importante que a gente saiba que ele é dado pelo IBAMA. O Instituto Chico Mendes, ele atua como uma autorização dentro do processo, uma consulta que é feita ao Instituto Chico Mendes, e muito com base aos impactos gerados nas unidades de conservação federais. Então, como eu falei aqui no nosso litoral do Maranhão, nós temos a reserva extrativista Arapiranga-Tromaí, que fica já lá na divisa do estado do Maranhão com o estado do Pará, pegando ali, talvez, a área de influência desse bloco, Pará-Maranhão, onde essa reserva extrativista Arapiranga-Tromaí está no município de Carutapera e Luiz Domingues. Então, a gente, provavelmente, vamos ser escutados nesse momento, posterior, à apresentação das novas alegativas, e que o IBAMA vai repassar para a gente. com relação às outras unidades de conservação, a gente tem a reserva extrativista de Cururupu, no município de Cururupu, que é a terceira maior do Brasil, e a gente tem mais aqui, próximo a Barreirinhas, a reserva extrativista da Bahia do Tubarão, que pega o município de Icatu e Humberto de Campos, que é a maior reserva extrativista marinha do Brasil, que fica ali, distante, saindo aqui da Bahia de São José de Ribamá. Na metade da Bahia de São José, ela já inicia e ela chega até cinco quilômetros do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E aí a gente tem a bacia de Barreirinhas. Essa bacia de Barreirinhas foi discutida, nós estivemos na audiência pública, que ocorreu, inclusive, lá no município de Barreirinhas. E a preocupação, o olhar do Instituto Chico Mendes, ele é muito com relação aos impactos. E esses impactos, quando a gente trata de reserva extrativista, ele visa muito pessoas e natureza. A categoria de reserva extrativista, ela protege as pessoas, que são as populações tradicionais que vivem no território, que são quilombolas, pescadoras e pescadores artesanais, e também essa conservação ambiental. Nossa intenção é o quê? Desenvolver economicamente essas famílias, que a gente considera como famílias beneficiárias, e garantir também que elas possam, no território, ter atividades sustentáveis, ter atividades que também possam trazer benefícios a toda... ao Maranhão, ao Estado do Maranhão. Porque são pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando, conservando. e essa discussão tem que ir também para essas comunidades e populações tradicionais. E o nosso interesse é esse, que a gente consiga conciliar. A gente sabe que a gente não consegue fazer nada sem parceria. É importante dialogar, verificar quais são os argumentos, onde é que a gente pode olhar e planejar de uma forma inteligente e organizada. Acho que o Brasil o nosso presidente tem essa visão tanto de valorizar a conservação ambiental, mas conciliar isso com o desenvolvimento socioeconômico. E é uma das coisas também que eu, enquanto servidora pública, analista ambiental do Instituto Escomendos, acredito que, se a gente puder futuramente dizer que as unidades de conservação, que as pessoas que estão lá estão vivendo melhor, a gente, sim, garante a efetividade de gestão para essas áreas protegidas. Então, é isso, a gente está à disposição, agradeço. O núcleo, que está aqui em São Luís, são cinco unidades de conservação, e aí sempre pergunto, e o parque, dos lençóis? O parque tem uma chefia, que a gente chama de chefia singular, uma unidade de conservação gerida por uma colega, analista ambiental, que é a Cristiane Figueiredo, e ela atua lá no parque. E, quando nós somos acionados, a gente também dá um apoio. Hoje o Instituto Chico Mendes está bem fortalecido. Nós tivemos a chamada do concurso público, e nós estamos atualmente com 32 servidores, uma média que, no Brasil, ela é diferenciada, porque a gente sabe que as equipes são pequenas, e aqui no estado do Maranhão, a gente está aí com essa organização e esse planejamento, com uma grande equipe de 19 servidores, que são analistas ambientais e técnicos também. Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Karina Teixeira. Quero também registrar aqui o senhor Leonardo Soares, pró-reitor da UFIMA, senhor André Leal, técnico do Departamento Ambiental do IMESC. E também registrar a presença do nosso deputado, Júnior Cascarias, aqui presente. O deputado Fernando Brad já registrei. E eu queria agora passar a palavra para o nosso ex-governador José Reinaldo Tavares, que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado do Maranhão. Presidente Najib, em nome do qual cumprimento todos os amigos, deputados, amigos de Londa Gadatas, e os deputados todos presentes aqui. Eu queria começar essa conversa dizendo o seguinte, o presidente Lula, quando decidiu fazer a exploração da margem equatorial, ele está coberto de razão, inclusive nas convenções. é coisa que pouca gente sabe. A Convenção sobre Mudanças de Clima estabeleceu que as medidas para enfrentar a mudança do clima devem ser coordenadas de forma integrada com o desenvolvimento social e econômico, de maneira a evitar efeitos negativos nesse último, levando em conta as legítimas prioridades dos países em desenvolvimento para alcançar o crescimento econômico sustentável e erradicar a pobreza. Estabeleceu ainda que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais dos países em desenvolvimento. Então, não há dúvida que na Convenção sobre Mudança Climática, em suma, diz aqui o seguinte, os países em desenvolvimento, os seus programas de combate à pobreza e desigualdade social são prioridades totais sobre qualquer problema, inclusive mudança climática. É isso que essa Convenção diz. Mas tem um ponto também que é muito importante, que muita gente não sabe. O problema não é tão simples assim de você fazer e evitar as mudanças climáticas. Por quê? Porque se você, mesmo que você consiga evitar que emissões de carbono, de óxido de carbono para a atmosfera, vamos dizer que você evite 50% do que hoje sai emitindo, que o mundo emite para a atmosfera. É um número brutal, praticamente inacessível em curto prazo. Mas vamos dizer que conseguisse fazer isso, tirar 50% das emissões. Isso não mudaria nada em termos de catástrofes climáticas. Elas continuariam a acontecer. Por quê? Porque a camada de efeito estufa está lá. E mesmo que você diminua as emissões, as que chegam lá não se dissipam. Elas ficam presas e continuam aumentando a temperatura. Esse é um dado que quase ninguém conhece. E nesse... Tudo que é feito em relação a isso, entra um fator humano legítimo de ganhar dinheiro com tudo. Então, as nações mais ricas se aproveitam para colocar essas coisas e para vender muitas facilidades e soluções que não vão resolver. Esse assunto é um assunto extremamente importante, porque se você compreende isso, você é capaz de compreender, porque a China diz não, o mundo estabeleceu prazos 2050 para descarbonizar, para tudo, mas a China, eles dizem, quem faz os prazos na China somos nós. E vamos continuar usando o carvão mineral, que é combustível fóssil. E vamos continuar até resolvermos esse problema interno. todos fazem isso. Estados Unidos, como mostrou aqui o nosso brilhante professor catedrático Allan Kardec, nessa brilhante palestra que ele fez, Estados Unidos estão mandando abrir mais de 100 furos no Alasca. A Noruega está fazendo, a França está fazendo, só que não lá. Todos os países estão fazendo. Agora mesmo a Inglaterra, o primeiro ministro preocupado com a consequência do Brexit e empobreceu a Grande Bretanha, ele resolveu fazer furos no Mar do Morte. Contratou cento e tantos furos. E o pessoal foi em cima dele e ele disse, não, a prioridade é a população pobre da Inglaterra. e vão fazer. De forma que o Brasil é um país muito pobre, o Maranhão é um estado muito pobre, todos nós sabemos disso, não pode abrir mão da exploração do petróleo, principalmente porque todos estão fazendo isso, até que essa tecnologia da captura do carbono comece a funcionar. O que vai ter que se conseguir é o seguinte, capturar mais carbono que já está contido na atmosfera do que o emitido. Ou seja, é a soma negativa da emissão de carbono, você está tirando muito mais. Essa tecnologia está sendo estudada no mundo inteiro, inclusive em São Paulo, a USP e os institutos de pesquisas estão trabalhando profundamente nisso, de conseguir a tecnologia para capturar o carbono que já está lá. Essa é a solução definitiva, que ainda não temos a tecnologia. Essa é a questão. O que nos colocou nessa situação foi a tecnologia. No passado, quando ninguém sabia que o combustível fóssil ia causar tudo isso, ilegitimamente todo mundo quis melhorar o nível econômico, social das suas sociedades. Isso foi feito e a consequência vem depois. Então, é muito legítimo que os países ricos indenizem os pobres e eles prometem isso toda reunião que é feita anualmente das COPES. Todos os países prometem no ano que vem começar. Ninguém começa. O que vem para cá para proteger a floresta, por exemplo, é um valor ínfimo que não dá. E o que está acontecendo ali, eu vou mostrar para vocês lendo um relatório da ONU mais em seguida. Mas o que está acontecendo hoje é isso. Quer dizer, os países só vão abrir mão de petróleo quando essa captura de carbono também estiver funcionando. Aí sim vai ser muito importante. É claro que é sempre importante descarbonizar a economia. É claro que é muito importante a energia renovável. É claro que é muito importante o hidrogênio verde, amônia, fertilizantes, nitrogenados. mas não é isso que vai resolver a situação. É o que eu estou tentando dizer para vocês. O que vai resolver a situação é essa combinação da tecnologia. Se a tecnologia nos levou a esse desastre, a tecnologia é a única maneira de nos salvar desse desastre. É essa captura de carbono que está todo mundo atrás, o mundo inteiro. Quando acertar como tirar esse carbono, isso vai valer milhões, milhões de dólares, vai valer muito dinheiro. De forma que essa combinação dará tempo para que o petróleo ainda seja usado sem ser um causador terrível do problema climático que, enquanto tiver a camada de carbono, ele vai continuar. Vai continuar. De forma que é isso que acontece hoje no mundo. Você capturar carbono na hora de emitir, é muito fácil. Isso já está sendo feito à vontade. A Petrobras faz isso. Muitas indústrias fazem isso. Tem indústria siderúrgica fazendo isso. Mas o carbono está presente de uma maneira muito pequena no ar atmosférico em geral. Se você tivesse uma maneira de medir quanto teria de dióxido de carbono no ar atmosférico em qualquer lugar aqui, você dificilmente encontraria dióxido de carbono. Por quê? Porque a probabilidade de encontrar dióxido de carbono em uma determinada porção de ar é 1 para 2.500. Então, é muito pequeno a probabilidade e é muito difícil tirar, mas vai ter que ser tirado e vou encontrar a solução. Essa questão, ela é os especialistas dizem o seguinte, que isso, essa captura de carbono, dará tempo para que o combustível renovável, o hidrogênio verde, por exemplo, caia a um preço muito mais baixo, a tecnologia leve a um preço bem baixo, que seja menor do que o combustível fóssil. E aí todo mundo vai. Enquanto tiver mais caro do que o combustível fóssil, não vai ser fácil levar para diversas indústrias. Essa é uma coisa que é importante compreender. aqui na Amazônia, como é que se pode usar, por exemplo, a margem equatorial para proteger a Amazônia? Eu, no meu modo de ver, a única maneira de você realmente tomar conta da Amazônia, que é se fosse um país sozinho. A Amazônia, a Pré-Amazônia era um dos maiores países do mundo. E o que acontece ali? Quem são os nossos vizinhos? Venezuela, Colômbia, o Peru, a Bolívia, todos os produtores de quê? De drogas. E é isso que está acontecendo no relatório da ONU. O relatório da ONU, ele diz o seguinte, Mas, antes de entrar nisso aqui, para você realmente ter o controle da Amazônia, você precisa de muito dinheiro. Como é que esse dinheiro poderia ser feito? Seria criado na exploração do petróleo na margem equatorial um fundo e esse fundo teria uma parcela dele para financiar o controle da Amazônia. É a única maneira que eu vejo. Vai esperar dinheiro de contribuição? Não virá. Os países todos prometem e não vêm. aqui. Vamos ver aqui. Bem, o relatório da ONU, eu vou ler aqui. Um minuto. Como o título, com o título Anomia na Amazônia, o jornal Estado de São Paulo publica uma nota do jornal que começa analisando o relatório mundial de drogas da ONU. Com uma conclusão do jornal. Como mostra o relatório da ONU, o narcotráfico na Amazônia está exacerbando o ciclo vizioso em que a migéria, a devastação e a violência se reforçam umas às outras. E continua que, segundo o relatório mundial de drogas da ONU, na década passada, o número de usuários de drogas no mundo aumentou 23% e o de pessoas com transtornos por uso dessas substâncias, 45%. É a trágica ironia que essa escalada de intoxicação esteja sendo, em larga bebida, bombeada pelo pulmão do mundo, como a Amazônia é popularmente conhecida. Lá está se transformando num paraíso das drogas. Essa parte da mineração ilegal, desse desflorestamento que está acontecendo, tudo isso é comandado pelas drogas. Não só pelas grandes organizações do Brasil, como de todas essas regiões. Todos esses países limítricos produzem drogas. E hoje o Brasil, que era apenas uma rota de passagem de drogas que vinha, se passou e se transformou num dos maiores fornecedores de drogas do mundo, exatamente produzidas na Amazônia, conforme o relatório da ONU. Então, como o tempo acabou, eu vou deixar aqui com vocês. Esse artigo que eu publiquei, mas o relatório da ONU foi publicado pelo Estado de São Paulo, que eu copiei. Isso é devastador. Quem lê, se impressiona com o que está acontecendo ali. E hoje é muito fácil. Você vai ver aqui, em todas as ruas pobres, aqui mesmo, em São Luís, as crianças pobres, desassistidas, que vão ser criadas na rua, a primeira coisa que vai acontecer, depois de uma certa idade, é receber um pacotinho para experimentar. Se experimentar, nunca mais se livra, porque vai ter que pagar. E o pagamento é feito como distribuidor de drogas. E aí vai embora. Era isso, meus amigos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, o goiador Zé Reinaldo, pelas suas colocações, pela profundidade do tema, pelo alto nível do debate. Nós vamos agora passar para uma nova fase. O tempo acabou nessa fase. Agora nós vamos abrir, mas eu queria, de antemão, deixar só logo uma provocação, uma inquietação, até como presidente da Comissão do Meio Ambiente. E eu li algumas notas técnicas, inclusive do professor Alain. E tem uma coisa que me chama a atenção, e, de fato, me inquieta muito, é que o mundo todo, não vou colocar o mundo todo, mas grande parte do mundo está lutando para mudar a matriz energética. E existe uma corrente que defende que, até 2050, inclusive porque está havendo novas descobertas de petróleo, inclusive na África, em vários países da África, e como é o avanço dessa tecnologia, nessas novas matrizes, corríamos o risco de fazer um investimento muito grande de, daqui a pouco, o petróleo, não dado as novas tecnologias, e, tendo em vista que os combustíveis fósseis, comprovadamente, são poluentes, e eu lhe confesso que eu tenho várias preocupações nesse sentido, se nós não correríamos o risco de estar investindo em uma matriz que está fadada, inclusive, economicamente, ao declínio. Então, essa colocação, eu queria deixar aqui, também já como uma intervenção, uma fala que me preocupa muito, e vamos abrir, não é, Nagib? Nós vamos, deputado Nagib, nós vamos abrir para as intervenções, as inscrições, será com cerimonial, só sinalizar, mas quem já quiser, deputado Ricardo Arruda. Deputado Ricardo Arruda, não é? Não, não, claro, vamos escrevendo. Só vamos pactuar aqui, como é que vai ser as inscrições. Nagib, eu acho que a tua notaria mesmo aqui, a gente já levantaria a mão e... Não, não. Levantado em casa. Levantado em casa. Boa tarde a todos e a todas. Eu inicio parabenizando o deputado Rodrigo Arro por essa iniciativa, dessa audiência pública. Parabenizo também as duas comissões de meio ambiente, de assuntos econômicos, por trazer esse tema tão importante, tão relevante para o Maranhão. Saúdo a mesa, na pessoa do nosso governador, eterno governador Zé Reinaldo, e saúdo os demais participantes desta audiência pública, na pessoa do meu conterrâneo, a Vancardec, que sempre orgulhou a nossa Grajaú com a sua competência, que, na verdade, transcende fronteiras. Eu considero que essa discussão, ela tem que ser travada com muita lucidez e com muito rigor técnico. Porque a gente ouve muitas coisas, ouve muitas informações, de lado a lado, com relação aos impactos ambientais relacionados à extração de petróleo marítimo. Mas, quando a gente vê, ouve uma fala como essa da Allan Kardec, mostrando o potencial que essa atividade gera para o Estado do Maranhão, e o quanto ela pode ser importante para mudar os indicadores sociais do Estado, nós chegamos à conclusão que nós não podemos abrir mão dessa riqueza. Eu ouvi certa vez, e falo aqui, inclusive, como analista do Ibama, assim como a Karina, estou licenciado, Karina, mas sou servidor de carreira do Ibama, assim como você, o que eu acho que tem que ser norteado nessa discussão, é justamente os critérios técnicos que têm que ser adotados nessa atividade econômica. Não é se dizer que não pode, é dizer como pode, quais tecnologias se vai utilizar, de que forma se vai evitar que em um eventual acidente esse óleo chegue à costa, enfim, adotar as técnicas necessárias para preservar, governador, esse patrimônio ambiental que nós temos no Estado do Maranhão e que é único. Mas, você, por conta dessa, digamos assim, dessa riqueza natural, o Maranhão abrir mão dessa atividade seria algo totalmente absurdo, principalmente considerando que essa riqueza vai se transformar em melhoria de qualidade de vida na nossa população. Então, eu acho que para essa discussão nós temos que nos despir de ideologias, eu acho que o debate tem que ser eminentemente técnico, nós temos que discutir com especialistas, e essa audiência pública tem esse objetivo também, mas tendo sempre em vista que nós não podemos permitir que os nossos irmãos maranhenses deixem de usufruir dessa riqueza que vai ser gerada pela estação de petróleo marítimo. Então, eu penso que nós temos que atuar nessa linha, ver as tecnologias, avaliar estatisticamente o risco que existe, porque, como foi dito aqui, na verdade, quer dizer, um navio transportando petróleo e está sujeito a algum vazamento, ele está sujeito a um acidente, mas estatisticamente, qual o risco disso acontecer? E acontecendo, que risco estatisticamente existe, governador, desse óleo causar um acidente ambiental, uma tragédia ambiental nas nossas áreas protegidas? Estatisticamente. E por conta desse risco estatístico, que deve ser mínimo, irrisório, nós vamos abrir mão de uma riqueza tão importante para o Estado? Então, nós temos que ter isso tudo em vista e travar, efetivamente, um debate que seja técnico. Como eu falei, despirmos das nossas convicções ideológicas e tudo mais e tratar tecnicamente com relação à questão, que eu acho que é isso que a população maranhense espera de todos nós. Então, eu parabenizo o deputado Rodrigo pela iniciativa e me coloco à disposição também para, naquilo que estiver a meu alcance, contribuir com esse debate. Muito obrigado. 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 Olha, eu só queria chamar a atenção pelo seguinte. O pré-sal está a 7 mil metros de profundidade, tem uma camada de sal, para você chegar ao petróleo. Precisa de toda uma tecnologia que hoje está sendo comprada pela Noruega para explorar lá. E nunca teve um vazamento, nunca teve um acidente. Quantos anos o pré-sal está sendo explorado? Mais de 20 anos. nunca teve. Aqui, a nossa margem equatorial está a 2 mil quilômetros. Está depois da plataforma continental. Existem estudos lá na Universidade Federal que não há hipótese de qualquer vazamento se chegar à terra firme no Maranhão. Porque há uma corrente que já está descrita desde os livros coloniais que pega qualquer coisa e joga para o oceano profundo. Eu só queria fazer essa diferenciação. É muito mais simples aqui do que lá. Mas lá nunca teve. E na Goiânia também nunca teve um acidente. Boa tarde a todos. Sou Oswaldo Albuquerque, cientista agrário e extensionista rural. O doutor Alain, o governador Zé Reinaldo colocou que realmente os recursos são difíceis de vir. Para os que sabem, acho que o primeiro grande protocolo dessa questão toda foi em Estocolmo, na Suécia, há 51 anos atrás. Em 1977, se não me engano. Em seguida, tivemos a Rio 92, há 31 anos atrás. E, por último, o Quioto, há 26 anos atrás. As COPs são mais recentes e estão ali. Realmente, governador, então o senhor tem razão. Agora, doutor Alain, é o que eu gostaria de ser bem breve e lhe perguntar. Afinal de contas, o que compreende a margem equatorial em se tratando de Estado do Maranhão? Quantos municípios serão abrangentes ali? O que abrange de Maranhão? E o que isso poderia... Vamos mensurar o que viria para o nosso Estado a respeito de margem equatorial. Você colocou barreirinhas, a pequena, quatro blocos. O que é isso para nós? Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. aí, doutor Alain responde. Gente, bom dia, boa tarde a todas e todas. Professor Alain, eu queria saber a questão, a pergunta do deputado Júlio me contempla também, eu acho dessa importância, e eu queria saber a atuação do Estado do Maranhão, como, pode dizer, aqui da Assembleia Legislativa, na discussão jurídica dessa exploração ou não, ou se a nossa tarefa, aqui como Estado do Maranhão, é essa discussão dos royalties, econômica apenas, ou também se a gente tem esse protagonismo ou se a gente precisa, deve ter, esse protagonismo da exploração ou não. Certo? Posso? Posso? Deputados, obrigado, deputado Najib, deputado Júlio, novamente, saudar todos e todas, e, e, parabenizar essa casa, viu, deputado Najib, porque, é, esse ambiente está tão inflamado, que é a primeira vez que alguém da indústria, no caso eu, conversa com alguém do Ibama, no caso a Karina, e, na verdade, eu já falava com o outro do Ibama, o deputado Ricardo. Então, o momento, gente, eu queria iniciar a minha fala dizendo que o momento ele é político, e por isso essa casa é importante, ele é absurdamente político, mesmo que o debate é geopolítico, e o debate técnico, eu tive, e é bom que eu fale a essa casa, por determinação do governador Carlos Brandão, eu tenho andado o Brasil todinho. Fui a Oiapoque, representando ele, para chegar aqui, são três horas se tivesse avião, eu disse, o governador, o senhor está me mandando a Oiapoque, me empreste sua aeronave, tu cria vergonha, rapaz, eu fui de avião, vai para Belém, aí fui para Macapá, e depois pega outro avião, porque para ir por terra, e estava em época de chuva, são dez horas. Eu passei, assim, a minha querida Suzana, que está aqui, que é do Amapá, a gente está aqui do lado. É esse Brasil que a gente está falando. E a gente reuniu, em uma grande audiência, a primeira do Brasil, logo antes aconteceu essa decisão do Ibama, foram duas mil pessoas. E o Oiapoque, eu sempre falo, e falo para a turma daqui, onde eu vou, fui na ANP, eu fui diretor da ANP, vou lá no Rio de Janeiro, converso com o IBP, com o Petrobras, com todo mundo, todo, diariamente, estou vindo agora do Rio de Janeiro, e conversando sobre, e falando sobre a importância da margem equatorial por dois momentos. É a primeira vez, nesses, eu fui diretor da ANP desde 2008, nomeado por Lula, é a primeira vez que eu vejo o envolvimento dos estados do norte num debate dessa envergadura. E isso foi o que me disseram lá. Disse, rapaz, por que não fizeram autorização? Eu disse, vocês não se mexem? E isso, eu queria parabenizar essa casa, deputado Najib, por isso, por essa iniciativa, e aproveitar para ir já respondendo as perguntas do primeiro deputado Júlio. Deputado, a matriz energética, desde a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que a gente está falando aí de cento e poucos anos ou mais, cento e muitos anos, final do século XIX, ela nunca, nunca mudou, ela diversificou. até hoje a gente usa lenha, mas ela não deixou de ser usada. Ela vinha lenha, depois foi carvão mineral, depois petróleo, e agora as energias renováveis. Nunca tiraram uma. Então, eu sou muito incrédulo em relação a você fazer o discurso, vamos, principalmente brasileiros, vamos acabar com hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, eu não mostrei aqui, mas é justamente são hidrocarbonetos, oxigênio e carbono, que justamente gera o carbono, mas são plantas que foram só terradas, florestas que foram só terradas durante essas eras de milhões de anos, a altas pressões e temperaturas e viraram petróleo e gás. Vamos acabar com hidrocarbonetos? Eu nunca vi na história da humanidade, estamos falando desde a Revolução Industrial, que se conseguisse acabar com isso. Pode-se acabar com a Petrobras. A Petrobras, a gente tem que lembrar que o Brasil fez avião quando a gente não produzia bicicleta. Está aí a Embraer. E quem fez o pré-sal foi a Petrobras. Foi a primeira empresa que ousou, em 2006, furar abaixo de 200 metros. Chegar a 4.500, 5.000, 7.000 metros de profundidade. Foi a empresa brasileira que fez isso. Então, não se acaba com hidrocarbonetos. Eu acho que a tese essencial é, acaba com a Petrobras e cria-se um mercado de petróleo para empresas estrangeiras. Porque não me parece, a não ser que acontecesse um cataclisma de se acabar porque lenha não acabou. Carvão não acabou e petróleo não vai acabar. Então, então, deputado Júlio, assim, eu sou muito cético olhando mesmo, porque eu estava olhando, passei agora, estou vindo do avião, passei a manhã inteira olhando os dados, os gráficos, justamente da matriz energética. Ela diversifica. O petróleo pode cair no uso energético. O uso para gasolina, porque todo mundo vende gasolina, de diesel, de carro a diesel, mas está todo mundo aqui vestindo camisa, têxtil, produtos têxtil, vende petroquímica, sentado em cadeira feita de petroquímica, isso aqui é petroquímica, isso é petroquímica, isso aqui é petróleo. Então, essa versalitilidade do petróleo ainda não teve um substituto. Nenhum substituto existe. Então, eu sou muito cético e, na verdade, eu ainda não vi hoje, em 2023, uma solução, o governador Zé Reinaldo falou isso, que a gente consiga substituir o petróleo. No fundo, o que eu acho, e eu vejo isso aqui, nós chegamos à beira do precipício, porque há 200 anos a gente é empurrado para o precipício. Está bem que o precipício e, de repente, a turma diz, tem o precipício. Sim, tem a... As mudanças climáticas é um fato objetivo que a gente precisa enfrentar. Mas, agora, vamos acabar com hidrocarbonetos. Agora. Vai falar para a doutora lá de Alcântara, que pode, aí eu respondo já a pergunta, quem pode ser beneficiada? Hoje, não se pode dizer quem, mas todo o litoral maranhense. Essa pergunta é recorrente, me perguntam sempre, quem que pode? Todo mundo. Contanto que tem um posto de petróleo na sua frente, vai ser aquele município que vai ser beneficiado, é o caso de Maricá. Maricá tem alguns, eu não sei se vocês viram, ele recebeu 2 bilhões e meio, porque tem vários postos na frente dele. Inclusive, na ANP, eu recebia muito prefeito brigando, querendo. Sobre a pergunta do deputado Ricardo, a decisão, gente, eu acho que a parte técnica, ela está sendo exaurida, a gente, os técnicos, nós estamos debatendo, os cientistas estão debatendo, estão conversando, mas o momento é político, é uma decisão de Estado. Nesse momento, é um momento político, por quê? Porque a gente quer autorizar o que foi licitado, mas ainda vai ser licitado mais. O Maranhão tem que decidir se quer entrar nessa luta. O Maranhão, e os senhores é que foram votados, eu não tenho nem voto, nem dinheiro, então não contem comigo nessa luta, a não ser de panfletar. Se eu for para distribuir panfleto aqui na frente, eu faço, mas vocês foram votados, os senhores foram votados. Os senhores têm toda a forma de fazer isso. E a atuação do, por último, acho que eu respondi todas as perguntas, a atuação do Maranhão nessa discussão. Essa casa está fazendo essa grande iniciativa. e o comparecimento de um número grande de deputados mostra o compromisso que esses senhores têm com o tema. E a discussão também, recordando, por iniciativa do maranhense Pedro Fernandes, foi criada uma frente parlamentar em defesa da margem equatorial na Câmara Federal. Então, esse debate está muito quente. O Maranhão também, por último, puxando brasa para a minha sardinha, o governador Carlos Brandão, ele tem nos orientado a não recuar a hora nenhuma. Eles têm falado, não recua, vai onde você tiver para falar, para defender o Maranhão, defender os interesses do Maranhão. Gente, nós temos duas bacias. Assim, eu estava falando agora disso, eu sou muito técnico, é ruim explicar às vezes, porque às vezes você torna o tema complexo demais. Nós temos duas bacias, um com cinco blocos e outro com 14. A menorzinha, a mais fininha, tem 14 blocos, que é barreirinhas. 14 blocos, isso mostra o apetite das empresas de quererem explorar aqueles blocos. Elas querem explorar aqueles blocos. Então, eu acho que o Maranhão, e em especial aqui meu amigo, o governador Zé Reinaldo Tavares, ele tem trabalhado intensamente nos últimos anos, não só como secretário, mas mesmo antes, apenas sendo meu amigo, lutando por esse debate aí da discussão. Acho que eu respondi em todo mundo, não é? Bom, antes de passar aqui para o deputado Rodrigo Lago, eu também, assim, eu queria dar uma dinâmica aqui nesse debate, Alain. O que impede da gente conseguir iniciar a exploração? Se tem petróleo, ótimo. Se temos tecnologia para explorar esse petróleo, se é viável fazer essa exploração, então, qual é a parte desta casa, dos parlamentos, onde temos que agir para que consigamos, em um alinhamento, junto com o Embama, CMBio, autorizar isso? Quais pontos precisam ser colocados na balança para que a gente consiga não prejudicar o meio ambiente, fazer essa tecnologia que o doutor Zé Reinaldo afirma? Então, a gente conseguir aqui entender qual é a nossa linha e qual é a nossa missão, a missão da GASMAR, a missão do nosso secretário Zé Reinaldo, e a gente conseguir avançar aqui nas discussões. Eu estou totalmente, inteiramente à disposição, se for para dialogar com o Embama, se... porque me parece que a confirmação do gás tem, a tecnologia de exploração temos. Então, o que é preciso agora? É autorização e aí nós vamos debater isso. Tenho certeza que o governador Carlos Brandão tem total interesse disso acontecer rápido. Isso é desenvolvimento para o Estado, isso é melhoria, geração de emprego, tudo de bom, inclusive a compensação ambiental que a exploração do gás, do petróleo havendo, tem a compensação ambiental que, com certeza, as exploradoras vão ter que agir. Então, o deputado Rodrigo aqui tem algumas ideias para a gente propor e sair aqui com algumas deliberações para a gente avançar aqui. A equipe do Imesc também está aqui, se quiser contribuir com a gente sobre esse assunto. E o deputado Rodrigo também que é o autor desse requerimento é criar uma comissão, se for o caso, a gente ir a Brasília, a gente discutir junto ao meio ambiente e vamos avançar isso aqui. Essa é a nossa intenção aqui, está bom? Imesc. Boa tarde a todos e todas presentes. Saúdo aqui a mesa, a todos os deputados. É o seguinte, eu fiz algumas observações na apresentação do professor Allan Kardec que me chamaram muita atenção. O primeiro professor falou em produção de gás. E eu queria registrar, professor, que quando o Maranhão começou a explorar gás natural, nós tivemos uma alavancagem muito grande no nosso produto interno bruto. Inclusive, o município explorador, que é Santo Antônio dos Lopes, que também gera energia, conseguiu estar entre os dez maiores pibes per capita na época. Outra coisa, o professor falou em royalties, citou o caso de Maricá. É extremamente importante o município buscar outras fontes de renda, que não somente dependendo das transferências, porque em um momento em que as transferências, por exemplo, FPM, FPE, dão uma caída, então você tem a compensação por esse tipo de atividade econômica que é explorada nos municípios. O professor falou também uma coisa que me deixa profundamente assim, mexe muito comigo, estava aqui com o coração apertado, que ele falou sobre o PIB per capita. Infelizmente, nós ainda temos o pior PIB per capita do Brasil, e a gente precisa mudar essa realidade, precisa mudar rapidamente, e eu estou bem entusiasmado com essa situação, essa possibilidade de nós podermos extrair petróleo, e dizer também, como já foi falado aqui, que nós temos tecnologia suficiente para produzir sem gerar danos, ou minimizar, pelo menos, os danos ao meio ambiente. Então, para finalizar, eu queria dizer que a gente pode produzir, não só de forma, eu não diria de forma sustentável, mas de forma responsável, porque eu acho que a responsabilidade é uma palavra que soa bem mais forte quando se trata do meio ambiente, e fora a responsabilidade que o nosso Estado tem com a própria população do Maranhão. Muito obrigado. deputado Carlos Lula, o senhor queria fazer alguma fala, alguma intervenção? Deputado Júlio, eu lhe agradeço, mas minha fala é mais do que breve, desculpa se eu me repetir aqui, eu tive de sair por outros problemas que estava ali já um bocado de gente, mas me parece que esse é o sentimento da mesa, da fala do professor Alain, do governador Zé Reinaldo, dos parlamentares que aqui estão, que é possível a gente compatibilizar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento do Estado. há algo estratégico para o país, não só para o Maranhão. Há um questionamento de quem se coloca contra, que até agora eu não vi respostas, por que a Guiana pode fazer a exploração e a gente não pode, qual é a racionalidade disso, se lá já está sendo explorado, por que a gente não pode fazer do lado de cá? e mais do que isso, a discussão do meio ambiente leva, tem de levar em conta o risco, assim, vale a pena o risco da produção para o impacto social que pode levar o que a gente está pretendendo, o empreendimento que a gente quer levar adiante, se valer a pena o risco que a gente pode até, porque qualquer atividade tem risco, nessa um pouco mais, mas assim, e aí a gente vai se perguntar, diante do que a gente tem de mecanismo hoje, tecnológico, enfim, se esse risco vale a pena, se o risco é compatível. Me parece que, assim, todas as respostas serão positivas nesse sentido. Então, eu acredito que a gente tem de ter calma, me parece que o debate, a nível nacional, ele está se realizando de uma maneira um tanto equivocada, apressada, a gente não tem como ter resultado a priori das coisas, porque, não, 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 agora a gente não faz mais, não pode e não deve. E aí, quando a gente começa a olhar com mais calma, a gente vê uma série de furos no argumento de quem não quer fazer a exploração. Eu acredito piamente, deputado Najib, deputado Rodrigo, deputado Júlio, que essa exploração responsável para se ter um desenvolvimento sustentável da sociedade, ela é possível, eu acredito que é o objetivo de todo mundo que está aqui na mesa hoje. Obrigado. Nós agradecemos, deputado Carlos Lula. Nós vamos já, passando para as considerações finais de todo mundo, a ideia seria deixar vocês dois por último, porque pode ser que haja alguma. Então, a gente vem de lá para cá, Rodrigo, deputado Rodrigo. Presidente Júlio e deputado Najib, debate muito rico, ouvimos aqui, técnico, sobretudo, o professor Allan Kardec, que ele tem pós-doutorado e não foi nem aqui no Brasil, foi no Japão, não é isso, professor? Então, ele está, obviamente, numa função política, hoje presidindo uma sociedade de economia mista, mas eu também tenho certeza que ele fala não apenas como agente político, mas como professor que é de cátedra, como disse o nosso governador Zé Reinaldo, tem conhecimento, tem bagagem, caminhou por vários órgãos, várias entidades público e privada, então ele fala com certa segurança sobre essa temática. Ouvimos também o nosso, para além de engenheiro e ex-governador e também agente político hoje, que é secretário de Estado, alguém que, muito além da engenharia, tem a sua formação como agente político, eu me recordo bem que lá, pelos tantos de 2004, o governador Zé Reinaldo já lutava pelo combate à pobreza no Maranhão. E eu me recordo, governador, que agora, recentemente, assinamos, eu assinei, o deputado Júlio assinou, o Ricardo Arruda, o deputado Lula, o deputado Nagib, e assinamos uma frente parlamentar de combate à pobreza no Maranhão. E isso revela para nós todos que essa temática da pobreza ainda é presente. A gente que roda o Maranhão, conhece cada canto do Maranhão, eu e o deputado Júlio Mendonça fomos secretários da Agricultura Familiar, nós não rodávamos apenas a zona urbana dos municípios, nós íamos até a zona rural, lugares bem distantes, e Júlio Mendonça não fez isso só em Viana, não fez isso só na Baixada, fez isso no Maranhão todo, eu também fiz. E a gente vê, a gente acompanha a falta de saneamento básico, a falta de preservação do nosso meio ambiente, das nossas florestas. A gente constata em loco a ausência do poder público, do poder estatal, e eu não me refiro aqui a governos nenhum, nem governos municipais, nem nosso governo do Estado, e nem o governo federal, o que a gente percebe é exatamente isso, nós temos uma riqueza que infelizmente é inexplorada, muitas das vezes, como é, por exemplo, o pré-sal, nós temos a riqueza que infelizmente está sendo destruída todos os dias, que é a nossa natureza, o nosso meio ambiente, a gente fala em preservar pelo pré-sal, até hoje não houve nenhum acidente, por exemplo, na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro, e já está, lá já se está explorando, eu acho que há mais de década, eu acho, quase uma década, por aí, e a riqueza está chegando nessa região, e aqui a gente ainda fica querendo preservar, querendo impedir o desenvolvimento, com argumentos, às vezes, enviesados, escutamos aqui a Karina, que eu indaguei dela, ela é geógrafa, mas também é servidora do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, e fez uma colocação muito importante, muito válida, que é exatamente isso, basta a nós, e nós, como poder político, aqui no Poder Legislativo do Maranhão, temos essa responsabilidade, meus amigos, colegas deputados, não só os deputados de hoje, mas como de legislaturas futuras, é exatamente garantir que o alcance desse desenvolvimento não seja em prejuízo da nossa sociedade, muito menos do nosso meio ambiente. Eu acho que hoje nos faltam recursos, eu, por algumas vezes, o governador Zé Reinaldo me via angustiado no governo, tanto como chefe da Casa Civil, uma época que eu fui, depois na articulação política e finalmente na agricultura familiar, quando todos os anos, o secretário Júlio também passou por, o deputado Júlio, esse secretário Júlio Mendonça também passou por isso, todos os anos, a gente via queimadas ali na região dos Cocais, nosso Parque Ambiental do Mirador, a gente não tem condições, como disse o governador Zé Reinaldo, a gente não tem condição sequer, enquanto o Brasil, sequer de controlar nossas fronteiras para impedir o acesso das drogas, tanto vindo como indo a partir da nossa Amazônia, e aí se fica falando, às vezes, um debate que impede o desenvolvimento. O deputado Júlio Mendonça fez uma indagação muito importante e eu acho que é respondida de forma bem pragmática. O deputado Júlio disse que no mundo se discute a troca da matriz energética e, por isso, para que explorar petróleo agora se talvez isso não venha? Eu acho que a gente responde isso com o pragmatismo do capitalismo. Se não fosse interessante, quem estaria atrás de explorar isso hoje? Então, os blocos foram leiloados, houve quem se apresentasse, não foram só empresas nacionais, foram empresas multinacionais de múltiplos interesses. Se estão querendo é porque, de fato, ainda há mercado e, se há mercado, a gente tem que abrir. E aí nos resta como atores políticos que somos, aqui o do Poder Legislativo, não falo só em meu nome, falo enquanto poder, porque não ficarei aqui para sempre, estou cumprindo hoje um mandato que durará mais três anos e acho que neste mandato talvez não tenha ainda, não conviva com a exploração do petróleo, talvez ainda em fase de pesquisa, produção, enfim, perfuração, mas basta que a gente tente garantir que este recurso que chegue não seja indevidamente aplicado em outras áreas e sim garantido para duas áreas que me parecem fundamentais, que é o combate à pobreza e a preservação do meio ambiente. E acho que nós temos que fazer isso. Convivi, o deputado Júlio também conviveu numa luta para recebermos o governador Zé Reinaldo 16 milhões de dólares, não é isso, deputado Júlio? Do fundo Amazônia, no que falhou o governo federal, o governo do Estado se apresentou para receber esse recurso direto, é uma burocracia enorme para receber uma migalha, 16 milhões de dólares, com uma contrapartida de igual valor feita pelo Estado. Para receber os 16 milhões de dólares, nós deveríamos também aplicar 16 milhões de dólares para preservar o pouco que nos resta de floresta amazônica aqui no nosso Estado do Maranhão para preservar a área do Gurupi, enfim. E isso dado pelo governo da Alemanha, doado pelo governo da Alemanha, que não cumpre os protocolos, porque se cumprisse não era só 16 milhões que estariam vindo para cá. Eu levantei aqui, óbvio que é um debate talvez meio leigo da minha parte, mas eu levantei aqui o Estado do Rio de Janeiro, e eu não me refiro apenas ao ente federado do Estado, mas o Estado e municípios, receberam, tanto o Estado e os municípios juntos, 50 bilhões de reais em royalties somente em 2022. Para que a gente tenha mais ou menos uma noção do que é isso, o nosso orçamento do Estado é de 25 bilhões, é isso? O atual orçamento é de 25 bilhões de reais em receitas. Ou seja, receberam dois maranhões lá no Rio de Janeiro, enquanto nós aqui estamos tentando sobreviver com apenas uma parte desse recurso. Significa que dizer que o Estado podia continuar fazendo o que já faz, e faz pouco pelo que a sociedade precisa, mas faz com o que tem, que são esses 25 bilhões, e nós receberíamos talvez mais o dobro para fazer, para preservar o meio ambiente, para preservar e para combater a pobreza, realizar aquele sonho que foi de muitos atores políticos aqui, foi do governador Zé Reinaldo, eu tenho certeza que era combater a pobreza lá pelos idos de 2003, 2004, no seu segundo mandato, após a sua reeleição, foi o sonho do Jackson lá, que infelizmente não está mais aqui, foi o sonho do nosso governador Flávio Dino, eu tenho certeza que também é o sonho do nosso governador Carlos Brandão e é o sonho do nosso presidente Lula, que é exatamente de chegar um dia e dizer que nós realmente somos todos iguais. E só para encerrar, me faz lembrar um debate, Carlos Lula é meu colega aqui na área jurídica, me faz lembrar um debate que é muito importante que a gente faz, às vezes, no mundo jurídico, para entender a chamada hermenêutica, interpretar o que diz a lei. E aí, Alain, há um exemplo clássico nas aulas hermenêuticas, há um parque, um parque de diversão, e lá tem dezenas, centenas de crianças brincando, se divertindo com seus pais, seus familiares, e em volta do parque há um jardim. E neste jardim há uma placa fixada dizendo não pise na grama, proibida a entrada de veículos automotores. E um belo dia, para infortuito de quem estava no parque, o parque pega fogo, incêndio enorme, as crianças dentro do parque, de diversão, e não conseguem sair se o carro do corpo de bombeiro não for até lá. E aí você para para interpretar a norma, a norma é não pise na grama e não entra carro, veículo, automotor, mas as crianças vão morrer. O que me parece que o debate às vezes chega a esse ponto, eu não posso explorar para preservar a natureza. E a gente anda pelo Maranhão, é a mata queimada, a soja avançando, excluindo nós amanhã, eu e o deputado Júlio, o deputado Lula, acho que não vai conseguir, não é isso? Mas vai eu e o deputado Júlio, e acho que alguns membros do gabinete militar, vamos em mais uma área em que uma pessoa se disse proprietária, entrou, expulsou os agricultores familiares, queimou tudo, derrubou casa, visita que nós fizemos há dois ou três meses atrás, eu, o deputado Júlio, o deputado Lula, lá em São Benito, Rio Preto, agora vai ser em Matões do Norte, não é isso, secretário Júlio? O meio ambiente sendo destruído, as pessoas que já são pobres ficando, se tornando mais pobres, e a gente vem em um debate supostamente ético, dizendo que não se pode explorar o pré-sal, enquanto o mundo inteiro explora essa matriz energética que é do petróleo. vamos continuar com o debate, vamos deixar, deputado Júlio, que o pragmatismo do capitalismo decida se é bom ou não explorar, mas vamos permitir a exploração, eu tenho certeza que não há nenhum bobinho no mundo, e nós temos que lembrar sempre um princípio que é do nosso direito ambiental, que é do poluidor pagador. Se tiver poluição, no limite do que há poluição, deverá haver uma contraprestação, um pagamento para o Estado brasileiro, para o poder público e para o povo do Brasil. E esse pagamento se dá a diversas medidas, tanto no giro da roda econômica, mas também no pagamento que a gente chama dos royalties. Então, vindo esses royalties, eu tenho certeza que o Maranhão vai conseguir combater ou pelo menos minimizar a pobreza e a destruição do meio ambiente que ainda é muito presente. Então, eu fico feliz com a riqueza desse debate, eu proponho, deputado Júlio, que se faça uma reunião conjunta depois das duas comissões, a gente possa produzir um texto com a posição das comissões e a gente submeta esse texto a aprovação do plenário da Assembleia, porque por maioria decide e se essa maioria decidir pela aprovação do texto, a gente poder apresentar esse texto perante as autoridades federais e estaduais que debatem essa temática. Parabéns, deputado Rodrigo, é sempre uma alegria muito grande exercer o mandato com vossa excelência, com os deputados também, deputado Carlos Lula, nós temos tido várias batalhas conjuntas. Bem, quero só fazer um registro, o deputado Nagy pediu que saí, que ela tem uma consulta que estava bem atrasada, nós estamos agora caminhando para a reta final do nosso debate e passaremos agora para o secretário Zé Rinaldo, que está em uma secretaria estratégica de prospecção de projetos, de recursos, para fazer as suas considerações finais. Bem, eu quero parabenizar a Assembleia por entrar nesse debate tão importante para o futuro do Maranhão e do Brasil. Eu acredito que os estados do Sul, eles têm uma uma atividade assim mais complacente. Todos eles ganham muito dinheiro com o petróleo. O Espírito Santo tem um fundo soberano alimentado por roia de petróleo. O Rio de Janeiro, o São Paulo, todos eles têm. Quando chega aqui no norte, nordeste, é tudo mais difícil. Eu vejo hoje a posição de muitos órgãos inteiramente ideológico. Não se coaduna com o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu acredito que a questão do petróleo ela tem um prazo. Se você não segurar esse prazo, não aproveitar mais prazo, você vai ficar fora disso. E eu vejo isso com muita dificuldade. Eu vejo a PNAD mostrar que no Maranhão tem mais de 60% das famílias são pobres e 17% são muito pobres. E essa pobreza se realimenta porque porque essas crianças, por exemplo, que chegam na hora do ensino fundamental, elas estão totalmente despreparadas. A família não tem como fazer uma base para a criança ter condições de se igualar com uma criança de classe média. as mães pobres não fazem pré-natal. Elas estão, isso foi uma pesquisa do Selma que nós pedimos para fazer. Então, uma mãe pobre, por exemplo, ela, quando tem o dinheiro, ela não vai para o centro de saúde fazer o pré-natal. Ela vai para o restaurante para pular comer. Quando ela consegue um dinheirinho, marca no centro de saúde com o médico, pega o ônibus, vai, chega lá, o médico não está e ela não faz mais. E aí, o que que você é? Você é o que sua mãe fez no pré-natal. Ela está desnutrida e sem nenhum preparo as crianças vão precisar de muito cuidado especial. E aí, nós estamos trabalhando num projeto fantástico chamado Casa de Esperanças, que ele vai cuidar da mãe desde do pré-natal, vai ter um restaurante popular lá mesmo, junto da Casa de Esperanças e vai cuidar das crianças de zero a seis anos, até que elas, nessa época, é quando se forma o cérebro da criança e tudo que for colocado ali fica para o resto da vida. É essa hora que você tem que colocar essa criança uma autossuficiência para que ela não vá para a droga, ela tenha outro caminho e aí a pobreza começa a mudar. Agora, tem um documento muito importante que foi lançado no Ministério da Fazenda pelo Haddad, que é uma coisa fantástica, que se chama Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. Então, o que é isso? São títulos garantidos pelo Tesouro, tanto para a área climática como para a área de pobreza, de igualdade de gênero, de inclusão social. É fantástico, nós estamos preparando dois desses pedidos. Nós já vimos que o projeto Casa de Esperança é totalmente elegível aqui. E nós podemos cuidar também de obras públicas no local que estamos fazendo, por exemplo, esgoto, água, estações pequenas, asfalto, podemos fazer muita coisa com isso, praticamente nada é proibido. Nós estamos fazendo dois, um para Casa de Esperança, que vai ser agregado de outras coisas, você pode inclusive dar recursos para pessoas pobres, pode dar dinheiro para comprar remédios que são permanentes e outro para as comunidades quilombolas. Nós temos 1.800 comunidades quilombolas aqui no Maranhão, muito pobres, e nós estamos fazendo um programa exatamente com esse arcabouço para amparar essas comunidades, combate à pobreza, é o que nos interessa. E parabéns à Assembleia, muito obrigado pelo convite, espero que, eu não inventei nada, tudo que eu disse aqui está descrito nos livros todos que estão mandando no mundo, nessa parte toda de estudos científicos. Essa criptura de carbono que eu falei é tão importante que a Academia Americana de Ciências declarou que é preciso tirar 10 bilhões de toneladas de dióxido de carbono já colocada na atmosfera para você poder começar a limpar a atmosfera. Então, era isso, muito obrigado pela paciência. nosso querido ex-governador Zé Reinaldo, sempre uma grande alegria, uma grande honra poder dividir as bancadas da vida com o senhor, aprendemos muito sempre, e com certeza que nós, o senhor apaixonado pelo Maranhão, além de ser um grande executivo, é um apaixonado pelo Maranhão. Então, isso nos dá muita alegria, muita honra tê-lo conosco. Nós vamos para as considerações finais do professor Alain, e só para, mais uma vez, a gente fala tanto em hidrocarbonetos que a gente às vezes esquece do metano, que é um problema seríssimo também, que é adivinha inclusive da pecuária e outros. Mas, isso é outro tema, é outro momento, mas nós precisamos estar muito atentos a todo esse processo. Professor Alain. Obrigado, deputado Júlio, ao tempo que agradeço essa Assembleia, dividir, como o senhor falou, essa bancada, é a primeira vez que eu compareço aqui, é uma alegria muito grande, muito grande mesmo, saudar, e falar com o deputado Rodrigo também, foi presidente da GASMAR, só lembrando. Passou por muita coisa. gente, eu vou tentar só comentar as perguntas, eu acho que acredito encerrando assim, para também não cansar, que o professor consegue ler a cara dos alunos quando eles estão meio cansados, não é? Então, a gente vai, eu vou tentar encerrar fechando as perguntas e os comentários que fizeram. Essa parte da Guiana, o deputado Lula está aqui, ela é muito interessante, porque foram usados os argumentos que eu nunca entendi. AAS foi essa, eu não sou do direito, mas eu estudei, porque eu também não sou burro, não é? Então, aprendo. E isso eu disse, precisa de AAS para a empresa. O Supremo decidiu que não. Mas, da vez anterior, justamente esse mesmo bloco lá, do Abampá, ele foi negado porque podia, eventualmente, em um eventual vazamento, que isso é recorrente, invadir as águas da Guiana Francesa, ia criar um problema internacional. A Guiana Francesa, que a França, nunca perguntou para a gente que ele tem, a 30 quilômetros isso é um bloco lá furado, é um poço furado. A 30 quilômetros do que a gente quer furar. E não perguntaram para a gente. A Guiana também não perguntou e o Suriname também não pergunta. Então, isso me causa um pouco de espécie. Eu nunca entendi isso. Por que a gente usou esse argumento, usa esse outro, eu não sei por que isso, e por isso que eu falo que é uma questão política, porque o povo tem que decidir. Isso ultrapassa os órgãos, ultrapassa as pessoas. É o povo brasileiro, é o Estado brasileiro, isso é o que o presidente Lula, inclusive, tem dito. O outro Lula. E essa possibilidade dos royalties são extraordinários. Quanto é? Não sei. É a mínima ideia. Porque precisa avaliar o quanto que tem. O deputado Rodrigo falou que vocês lutaram para receber 16 milhões de dólares. A Petrobras ficou com uma... Em cinco anos. Ah, ainda piora o comentário que eu vou fazer. Porque em Oiapoque, quando eu fui, tiraram a plataforma de lá. A plataforma é um navio. E o que estão exigindo da Petrobras para esse poço são três outros navios. Então, basicamente, o navio está cercado de navio para não vazar. E sabe quanto que custa, deputado Rodrigo? Uma FPSO, aquele navio tem nome, chama FPSO. Aquele FPSO, a cada 24 horas, por quê? Porque, gente, aquele troço tem que ficar paradinho no meio do oceano. Não é que nem essa... essa parte de vento que a gente vai é para daqui que quase vomita daqui para Alcântara. Não, tem que ficar parado. Por quê? Porque ele tem que extrair petróleo dali. Ele tem que ficar parado. É altíssima tecnologia. Porque é vento, tempestade, o que quer que seja. Cada 24... E o pessoal também. Por isso que eu defendo, como professor, que vai ter pessoal especializado aqui. Um milhão de dólares a cada 24 horas. O que eu estou falando, deputado Rodrigo, a cada... são 16 dias de um FPSO. A Petrobras ficou parada com a plataforma lá em Oiapoque, se eu não me engano, desde outubro do ano passado. Tirou agora. E foi para o Rio Grande do Norte. É dinheiro. Isso é diário. E a gente tem que lembrar que a Petrobras, quando nós estivemos, quando estivemos na ANP, e por isso essa nossa luta, a gente ficou mais dono da Petrobras. Porque com o dinheiro do pré-sal, nós saímos de 28% para 38%. Nós aumentamos 10%, nós compramos 10% da Petrobras para o povo brasileiro. E isso é dinheiro, isso é recurso, isso é soberania. Então, nessa época, é bom que a gente lembre quais são os valores que a gente estava falando. Eu lembro que eu falava desse negócio de assinar a corra de bilhões na ANP e descia na padaria para pedir 50 centavos de troco. me dava até um pouco de dor nesse negócio. Por último, a pergunta do deputado Najib, que eu acho que é a pergunta fundamental. O que pode ser feito? O que essa casa pode ser feita? Que eu venho repetindo que é uma agenda política. Primeiro, a Petrobras, ela tem previsão de fazer esse furo aqui em 2023. Já é 2023. Em setembro de 2023. Ele tem, na verdade, já tem um furo feito. Já tem um furo feito. Então, o que eu acho que essa casa... Você diz aqui aonde? Aqui na Bacia de Barreirinhas. É o Bem Bar 1 ou 3? Não, eu sabia. Só queria porque eu... Para a plateia... Ah, desculpa. É por isso que eu falo, gente. Você acaba se ultra especializando e acaba não sendo claro. Me perdoem. Então, eu acho que essa casa poderia ou ir à Petrobras, ou encaminhar à Petrobras um requerimento, uma solicitação, pedindo para eles fazerem o que já está previsto no cronograma deles. Venham para cá. Venham aqui para o Maranhão. Inclusive, a gente tem um porto aqui que não vai ter dificuldade para eles atracarem, não é, governador? E... E há o Ibama também. O Ibama já está aqui. Por quê? Porque o Ibama, ele vai ter que avaliar a licença. Ele não está pedindo para ele liberar. Está dizendo que vai ter que avaliar a licença porque aí já tem alguns anos que ela está lá sem ser autorizada. Então, ela tem que ser provavelmente arguído, questionado, perguntado por que que até agora essa licença, como é que está isso? Tem mais coisa que a Petrobras tem que fazer? Tem alguma coisa que não foi feita? Uma solicitação mais dura? Eu acho que esses dois movimentos podem ser feitos. Entendeu? Por quê? Porque o cenário, e eu fico insistindo nisso, talvez eu seja muito encantado, mas aí vocês me puxam, é porque em 500 anos nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande como essa que nós temos hoje nas águas do Maranhão. Então, acho que respondi, ou pelo menos falei sobre as perguntas, e, ademais, agradecer. Muitíssimo obrigado, agradecer à plateia por ter me suportado esses tantos, tantas horas falando. Obrigado. Nós te agradecemos, a todos eles, a todos os nossos convidados aqui presentes, o pessoal, todos que estevem conosco, e dizer que nós estamos fazendo uma relatoria, e eu entendo que acrescentar, além do que o deputado Rodrigo propõe, é a gente fazer uma conversa também com a bancada federal. Eu acho que a gente produzir alguma, inclusive, essa nossa ida para o Tobras, essa possível ida, essa possível ida do meio ambiente, também eu tenho certeza que tem uma frente parlamentar, deputado Lula, também, envolvendo a Câmara Federal, a gente fazer algumas ações em conjunto. Essa casa aqui já vem discutindo isso, inclusive, já está na produção de fazer uma comissão para visitar, inclusive, as assembleias relativas. Nós estávamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma comissão dentro da assembleia relativas para visitar outra assembleia relativas dentro do âmbito da Amazônia. Então, gente, nós encerramos nossa audiência pública, agradecemos do fundo do coração, e esperamos que esse debate, ele, de fato, possa contribuir para esclarecer e dar visibilidade ao tema. Agradecemos as contribuições de todos e todas. Produziremos o relatório que sugerido pelo deputado Rodrigo, que faltou do requerimento. Então, nada havendo mais a tratar, declaramos encerrado a presente sessão e convidamos para a gente tirar uma foto aqui com o pessoal aqui. que sugeriu a próxima. E aí